Queridas trabalhadoras, queridos trabalhadores, eu tenho muita honra e orgulho de estar aqui, de estar aqui com vocês. E eu gostaria de dirigir primeiro esse cumprimento às companheiras e aos companheiros. Cumprimentar todos os dirigentes de confederações, de federações e de sindicatos. Em especial, eu quero cumprimentar aqui os dirigentes das centrais. O Wagner Freitas, da CUT, Central Única dos Trabalhadores. O Adilson Araújo, da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. O José Carlos Gonçalves, o Juruna, da Força Sindical. O Luiz Gonçalves, da Nova Central Sindical de Trabalhadores. O Ricardo Patá, da UGT, a União Geral dos Trabalhadores. Do Antônio Neto, da Central dos Sindicatos Brasileiros. Queria cumprimentar também o Antônio Broc, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Cumprimentar o presidente Luiz Inácio, presidente Lula. Queria cumprimentar o ministro Aluísio Mercadante, da Casa Civil. A vice-prefeita de São Paulo, a companheira Nádia Campeão. Queria cumprimentar o Rui Falcão, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Queria cumprimentar o Luiz Marinho, prefeito aqui em São Bernardo do Campo, ex-presidente da CUT e coordenador da minha campanha aqui em São Paulo. Cumprimentar o senador Eduardo Suplicia, que é presente. O Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, candidato do PT ao governo de Estado de São Paulo. Cumprimentar os jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas. Para mim é um orgulho estar aqui, porque os trabalhadores e as trabalhadoras, o movimento de vocês sempre deu lições para todo o Brasil. E hoje vocês, mais uma vez, estão dando uma lição a todo o Brasil. Primeiro, é uma lição de unidade. Aqui está presente um conjunto de companheiros e de companheiras que pertencem a várias centrais. E em que, pese pertencerem a várias centrais, têm uma experiência de trabalharem unidos em prol dos trabalhadores do Brasil. Mas também, diante de momentos especiais, como são os momentos de eleição presidencial, vocês também, sempre deram uma demonstração de unidade, de consciência, de patriotismo e de noção do que está em jogo nesses momentos especiais. Hoje, o que está em jogo no Brasil é ou nós avançamos continuamente em direção ao futuro, ou nós voltamos num retrocesso e nos dirigimos ao passado. Mais uma vez no Brasil, projetos diferentes se confrontam. Eu represento um projeto, um projeto que nós todos ajudamos a eleger quando o presidente Lula foi vitorioso em 2003. Eu represento a continuidade desse projeto. E é um projeto especial, um projeto que deu ao Brasil, deu ao Brasil presente e futuro. É isso que esse projeto deu ao Brasil. Mostrou, primeiro, que era possível, sim, desenvolver o país, e, ao mesmo tempo, distribuir renda. Mostrou que era possível, sim, garantir a estabilidade do país e distribuir riqueza e incluir socialmente a nossa população. E isso nós mostramos na prática. Nós fizemos isso sistematicamente. E, mais do que tudo, nós mostramos que temos experiência. Porque, nesse tempo todo, nós garantimos que o Brasil jamais outra vez iria julgar nas costas dos trabalhadores qualquer problema econômico que pudesse enfrentar. Tanto na hora boa, na hora em que o mundo crescia, nós soubemos o que eles não souberam fazer. Eles quebraram o Brasil três vezes. Por três vezes, eles levaram o Brasil ao Fundo Monetário Internacional. Nós aproveitamos o nosso período de governo com o presidente Lula, fomos lá e pagamos o Fundo Monetário Internacional. Eles elevaram a inflação à estratosfera, antes de entregar para nós o governo após a eleição do presidente Lula. Eles levaram o Brasil ao desemprego e ao arrocho salarial. Consideravam que tinha uma maneira muito boa para eles de combater a inflação, reduzindo o reajuste do salário mínimo e o salário dos aposentados. Isso é o legado que nós abandonamos, tiramos das nossas costas e das costas do Brasil em todo o período inicial do governo Lula. Depois, nós conseguimos fazer o país tomar um outro rumo. com muita dificuldade, porque eles não deixaram projetos prontos de rodovias, não deixaram projetos prontos de habitação popular, não deixaram um legado na área da educação. Pelo contrário, vou dar um exemplo. Na área da educação, eles proibiram que o governo federal investisse em escolas técnicas. Só em 2005, quando o presidente Lula mandou para o Congresso uma lei que dizia que era possível, sim, fazer escolas técnicas, foi que a partir do segundo mandato do presidente Lula, nós começamos a fazer escolas técnicas. E aí, nós voltamos a investir, nós voltamos a olhar todos os trabalhadores e trabalhadoras, a classe média brasileira, e vimos a importância de fazer que esse país fosse do tamanho dos seus 200 milhões de habitantes. Ser do tamanho dos 200 milhões de habitantes é garantir que todos os brasileiros pudessem ter acesso aos aeroportos, à casa própria, ter o sonho de ter o seu próprio negócio, por que pequeno que fosse, sobretudo, tivesse a oportunidade do emprego e de um salário decente. Tudo isso coube a mim continuar. Eu quero dizer a vocês quais são as coisas que eu mais me orgulho quando eu olho o que nós fizemos. Primeiro, foi que coube ao meu governo, depois da aprovação da política de valorização do salário mínimo, lá quando o Marinho era ministro do trabalho, coube ao meu governo aprovar a política no Congresso. E nós, em 2011, aprovamos a política de valorização do salário mínimo. Essa política que é responsável pelo fato de que a renda do trabalhador no Brasil, em termos médios, cresceu mais de 70% desde o início do governo Lula. Hoje, voltam a se referir a essa política, questionando essa política, falando o seguinte, ah, vai ser necessário, para combater a inflação, tomar medidas impopulares. Sabe qual é a medida impopular ao qual eles se referem? Pois bem, é acabar com a política de valorização do salário mínimo. É essa medida impopular, essa medida que nós, durante todo esse tempo, mantivemos e que deu, reparou, reparou a injustiça do passado e deu justiça no presente. A outra política que é bastante impopular é que eles acham que nós vivemos numa situação de quase pleno emprego. quase pleno emprego. Por quê? Porque enquanto o mundo desempregou 60 milhões de pessoas, de 2008, no governo do presidente Lula até agora, julho, o dado é de julho de 2014, nós criamos 11 milhões e 500 mil, 500 mil vagas com carteira assinada, trabalho formal. E eles acham que é muito perigoso a gente viver numa situação de pleno emprego. Sabe por quê? Porque aí, numa situação de pleno emprego, o trabalhador tem mais poder. porque ninguém quer correr o risco de desempregar, porque depois pode não achar a quem empregar de novo. Então, para nós, salário valorizado e emprego é uma necessidade da forma como nós encaramos o Brasil. Nós somos diferentes, sim. Temos posições diversas sobre a questão do trabalho. A terceira coisa que eu quero dizer é que sempre falam em modificar a CLT. querem modificar para tirar direitos trabalhistas. Eu tenho orgulho de ter modificado para ampliar direitos trabalhistas, levando para trabalhadores que não tinham direito, levando a CLT a eles. Isso eu me refiro aqui ao reconhecimento das domésticas como trabalhadoras, como trabalhadoras, e não como variantes do trabalho dependente do trabalho quase servil. são trabalhadoras, merecem a proteção das leis trabalhistas. A mesma coisa para as chamadas novas profissões, os motoboys, os mototaxistas, os motofrentistas, né, Patá? A mesma coisa para os motoristas de ambulância, enfim, para essas profissões como as do call center, que surgem decorrentes da mudança nas condições de produção. Então, esses três pilares, valorização do salário, emprego e direitos trabalhistas, ao contrário do que estão fazendo no mundo diante dessa crise, que é a maior dos últimos 80 anos, nós não fizemos. E aí eu quero dizer para vocês uma coisa que eu sempre digo. Eu não fui eleita em 2010 para achatar salário, para arrochar salário, para desempregar e para tirar direito de trabalhador. E nem tampouco quero ser eleita em 2014 para arrochar salário, desempregar e tirar direito do trabalhador. Eu não vim para isso. Eu tenho um lado. E o meu lado, o meu lado se mantém o lado do povo desse país, do povo trabalhador, das trabalhadoras. Quero falar das trabalhadoras nesse dia que faz oito anos que lá no governo do presidente Lula, nós, trabalhadoras, classes médias, profissionais liberais desse país, aprovamos a Lei Maria da Penha, que torna crime a agressão à mulher. Que torna crime a agressão à mulher. E aí, eu quero dizer para vocês que eu muito me orgulho disso. Nós, também, nesse período, fomos capazes de algumas mudanças fundamentais. Acho que a mudança mais importante feita lá no governo Lula e continuada por mim, e que é o maior projeto de futuro desse país, é a educação. A educação assegura que tudo que nós conquistamos com distribuição de renda, com valorização do salário, com inclusão social, se torne perene, permaneça. Por quê? Porque nós precisamos, nós precisamos disso. Nós precisamos, desde a creche, garantir oportunidades iguais para os brasileirinhos e para as brasileirinhas. E creche para nós, creche para nós, não é para nós mães mulheres. Creche para nós mães mulheres é para as nossas crianças. É porque ali nós podemos atacar a raiz da desigualdade. Nós podemos ir a fundo dando às crianças desse país as mesmas condições. Sejam elas filhas do pedreiro ou do empresário, da pessoa de classe média, do advogado, do trabalhador. E que a gente não queira saber nem o sobrenome, nem a renda, nem a origem da criança. Esse país precisa da educação, desde a creche, passando pelo tempo integral. Nenhum país se transformou numa nação desenvolvida, se não colocar seus jovens e suas crianças estudando em dois turnos. Óbvio que também nós não vamos ter educação de qualidade sem professor valorizado, bem pago, bem capacitado. É a mesma coisa com a saúde, né Padilha? Você não tem saúde sem médico. Não é só a professora ou professor ou médico que são a garantia da qualidade da educação. Agora, sem eles, não tem, não vem que não tem, não terá educação de qualidade. Daí porque nós aprovamos no Congresso 75% dos royalties para a educação, 25% para a saúde e educação do fundo social do pré-sal. E a boa notícia é que os trabalhadores, o sindicato da FUP sabe disso. A boa notícia é que o Brasil provou contra os pessimistas que nós temos petróleo sim. É muito bom, é de qualidade, portanto, nós sabemos onde está esse petróleo. E aqui tem gente da indústria naval que nós começamos a ressuscitar lá na época do presidente Lula. Então, os recursos que nós teremos do petróleo dará para nós darmos educação de qualidade. Também no que se refere às universidades. E aí nós temos a celebrar o Fies e o Prouni que garantiram acesso dos mais pobres à educação universitária privada. Nós temos a celebrar, sobretudo, o programa que eu acredito que é um dos mais revolucionários nesse país, que é o Pronatec. Porque o Pronatec capacita, não o jovem e a criança que serão o adulto de amanhã e que é muito importante a gente olhar com detalhe a educação, mas capacita nós, os adultos de hoje, os jovens de hoje, os homens e as mulheres. Com 8 milhões de vagas, o maior programa de ensino técnico e qualificação profissional que esse país conheceu. E ele é gratuito, é de qualidade, porque é feito pelo que há de melhor em matéria de educação profissional e técnica no país. O governo federal coloca nesse programa de capacitação do trabalhador 14 bilhões de reais. Por isso que ele é gratuito. Ele é gratuito porque o governo tomou a decisão política de não deixar mais que a qualificação de qualidade na área técnica e profissional só fosse para quem pudesse pagar. Porque era assim. Agora, não. Todo mundo tem direito aos 8 milhões de vagas que encerram agora no final de 14. Mas tem uma boa notícia. Nós aprovamos mais, mais 12 milhões de vagas. Com isso, nós queremos encerrar o ano de 2018, tendo formado 20 milhões de brasileiros e brasileiras. E, minhas queridas companheiras, eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês sabem o que os dados mostram? que as mulheres são maioria no Pronatec. O mulherio correu atrás, agarrou oportunidade e está levando para frente. Eu não posso deixar de dizer que a educação, ela é o nosso maior futuro. Eu tenho certeza que o presidente Lula tem orgulho de ter construído um número absurdo de universidades por esse país afora. Eu construí outras tantas e construímos também um número imenso de escolas técnicas por esse Brasil afora. Esse orgulho se deve ao fato que a gente sabe que isso, num país como o nosso, faz toda a diferença. Nós somos capazes de estender para todos os brasileiros a educação de qualidade. Para isso, nós contamos com os nossos trabalhadores da educação, professores e todos os trabalhadores da educação. Quero falar para vocês também do Mais Médico. O Mais Médico é um programa que nós fizemos para o povo trabalhador desse país, que sempre foi quem não tinha acesso à atenção básica. O Mais Médico garante agora cobertura para 50 milhões de brasileiros em todo o Brasil, em especial em cidades como São Paulo, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, as grandes capitais do Brasil, nas periferias. Porque periferia não era um lugar onde tinha médico. Então, nós vamos avançar também olhando o futuro. Nós precisamos agora de dar o passo além, o passo em direção ao atendimento de especialidades, ao médico especialista, aqueles que muitas vezes nós somos obrigados a procurar e temos uma fila muito grande. E vamos avançar para isso e para os exames laboratoriais mais rápidos. Por que que eu peço a vocês a certeza que nós vamos fazer isso? Porque quem enfrentou a questão dos mais médicos, que colocou aqui no Brasil 14 mil médicos e isso não tem prazo de validade, não. Quem não dá valor à educação é que acha que isso tem prazo de validade. Não dá valor à saúde. Por que eu falei educação? Porque, obviamente, o médico leva seis anos para se formar e outros tantos para virar especialista. Então, o Mais Médico, eu quero dizer para vocês, vai durar enquanto o povo brasileiro precisar dele. Não tem prazo de validade só na cabeça de quem não tem sensibilidade social, é possível falar em prazo de validade. Além disso, eu quero dizer para vocês que nós precisamos de avançar em todas as reformas. Na reforma política, nós precisamos de garantir maior transparência, uma melhor representação. E aí eu quero abrir um palênteses e falar para vocês uma coisa extraordinária. Nós aprovamos a lei sobre a participação social. Fizeram o maior escarcel com essa lei da participação social e ela é essencial para a democracia brasileira. É impossível um governo se dizer democrático se não escutar os movimentos sociais, se não tiver um diálogo com as organizações da sociedade civil. E nós temos orgulho de ter aprovado não só a lei da participação, o decreto da participação social, mas também a lei das organizações da sociedade civil. Por fim, eu quero dizer para vocês que vamos lembrar da época da eleição do presidente Lula em 2002. Naquela eleição, nós tivemos de fazer um grande esforço, porque tinha gente que dizia que tinha medo do Lula. E aí, nossa campanha teve um mote, a eleição era a esperança venceu o medo. Aí chegou 2006 e nós enfrentamos eles querendo tirar a gente do governo com a força do povo de novo. Foi com esse mote. Aí chegou 2010, a minha eleição. E o tema foi o seguinte, quem fez, quem fez é quem pode continuar fazendo. Quem soube fazer, sabe fazer melhor. E agora, eu quero dizer para vocês qual eu acho que é o tema. É a verdade vai vencer o pessimismo, as falsidades e a desinformação. Lembro a vocês, lembro a vocês de uma coisa que aconteceu há pouco, a Copa. Vocês lembram da Copa? Até a véspera da Copa, diziam que a Copa ia ser um fracasso e não foi. Da mesma forma, nós somos capazes e faremos. Faremos juntos mais uma vez. E mais uma vez, nós vamos vencê-los. Nós vamos vencê-los. Porque nós vamos dizer sim para o emprego, sim para o salário valorizado, sim para um país que cresce e é próspero. Eu quero dizer para vocês, mais uma vez, tudo junto e combinado, a esperança vai vencer o medo. A força do povo de novo vai derrotá-los e a verdade vai vencer esse pessimismo. Um beijo no coração de cada um.